e Record Notícias, Pontes e Lacerda, oferecimento, se crede, gente que confere a cresce. Quarta-feira, trinta de setembro de dois mil e vinte, a partir de agora as informações do Record Notícias, Câmara de Vereadores em Pontes Lacerda, convoca secretário municipal de obras para dar explicação sobre pavimentação, sinalização e construção de pontes em Pontes Lacerda. Eleições dois mil e vinte, a cidade de Jauru será o município com maior número de candidatos a prefeito na região, mas o homicídio foi registrado aqui em Pontes Lacerda, uma menor foi morta a tiros na noite de terça-feira. Vamos falar também dos números da Covid nesta quarta-feira e você vai ver também tragédia na um sete quatro, uma família morreu depois de uma colisão frontal. As informações ainda são preliminares. A partir de agora estas e outras informações do Record Notícias desta quarta-feira, hoje é 30 de setembro, último dia do mês, uma boa tarde a você que prestigia também a nossa programação na página da TV Guapurei Record no Facebook. Muito boa tarde, um alô especial a todos da Brava, empresa provedora de internet fibra óptica nessa parceria, levando até você as informações nesta quarta-feira. A gente começa destacando o trabalho no parlamento municipal. Hoje pela manhã, o secretário municipal de obras foi convocado para dar explicação sobre obras, pontes, pavimentação, sinalização de trânsito. A repórter Rosângela Xavier acompanhou o trabalho no parlamento municipal.